A gente não só atletas e federações e tal, a gente acredita que essa limitação dos corredores e principalmente dos corredores de travessia de um lado para o outro, ela deveria inicialmente enquanto, apesar da gente ter um fluxo enorme de embarcações ao motor, a gente ter a famosa terceira flota maior do Brasil, eu acho que isso não deveria ainda se aplicar de segunda a sexta, eu acho que isso deveria se aplicar às restrições de corredores de travessia nos finais de semana e feriados, de ontem a seis da tarde. Tem atleta aqui, a gente está todo dia remando no lago, nadando e tal, mas a gente sabe que segunda a sexta praticamente é você e mais ninguém.